Fala galera, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal Tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do C5 da Oukitel, então bora pro vídeo. O C5 é fabricado pela Oukitel e conta com Android 7.0 de fábrica e ele vai ser lançado dia 12 de maio de 2017. Conta com uma tela de 5 polegadas de resolução 720p com a tecnologia IPS e a proteção DragTail e um DPI de 294. É equipado com um chipset MT6580 fabricado pela MediaTek possuindo 4 núcleos de 1.3 GHz cada com a GPU Mario 400. Conta com a câmera traseira fabricada pela própria Oukitel com sensor de 5 MP com interpolação para 8 MP e a frontal também fabricada pela Oukitel com 2 MP com interpolação para 5 MP. Consegue gravar 720p a 30 fps. Possui 2 GB de RAM do tipo DDR3 e uma memória interna de 16 GB e expansível até 32 GB por meio de cartão SD. Na sua conectividade, ele possui bias para 2 chips sem abrir mão do SD, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, 3G e entrada USB 2.0 para carga e transferência de dados. Nos seus sensores, conta com sensor de luz, proximidade e o acelerômetro. Sua bateria tem 2000 mAh fabricada pela própria Oukitel com um tempo de uso aproximado de 10 horas em chamada 3G. Não possui quick charge e é removível. Seu design conta com botões físicos, seu corpo feito em metal, o alto-falante na parte de baixo e um peso de 174 gramas. Está custando R$ 205 nos links da descrição, dá uma olhada aí. Qual seriam os prós dele? Primeiramente, seu baixo custo, apenas R$ 200, juntamente com o Android 7.0 que no celular baratinho desse é ótimo. E seus contas? Óbvio que a conexão 3G que hoje em dia já está virando passado, o futuro agora é 4G e futuramente o 5G. E sua bateria de pouquíssima amperagem. Mas, se você vai dar um uso simples para esse celular, ele está num preço excelente. Como por exemplo, dá para uma criança aprender a mexer. Então, em um baixo custo com uma configuração no mínimo interessante. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do Oukitel C5. E deixe sua opinião aí nos comentários que função você daria para um celular desse e você compraria ele? Responde aí no card. Vale lembrar que o link dele está na descrição e se você curtiu o vídeo, deixe aquele like e se não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.